Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um Devocional. Abra a sua Bíblia se você pode, ou então ouça. Mateus capítulo 11, verso de número 28 a seguir. Vem de a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, e achareis descanso para a vossa alma. Olha que promessa extraordinária. E achareis descanso para a vossa alma. Quantas pessoas estão tentando vencer com as próprias forças? Quantas pessoas estão tentando resolver na força do seu próprio braço? E aí, de repente, Jesus vem com esta palavra extraordinária. Vinde a mim, todos. Todos os que estáis cansados. De repente, você está cansado de remar, cansado de correr de um lado para o outro, cansado de tentar do seu jeito, da sua maneira. E aí, vem Jesus e disse, venha a mim. Venha a mim, você que está cansado. Você que está estressado, exausto, exausta. Você que ainda... Ontem disse, eu não aguento mais, eu estou no meu limite, eu não estou suportando mais. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir vencer? Olha, o Espírito Santo diz no meu coração que tem gente que está orando comigo aqui, que até pensou em dar um fim na sua própria vida, gente que pensou em colocar um ponto final na sua própria caminhada existencial. Não, 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 esta não é a solução. Jesus, hoje, aqui conosco, diz, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que promessa extraordinária. Jesus está dizendo que se você vier a Ele com o coração aberto, com a mente desarmada, faminto pela sua presença, Ele diz, Você vai achar descanso. Você vai achar descanso para a vossa alma. Não é tempo de desistir. Não é tempo de abandonar. Não, não é tempo. Não, 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 não. Você não vai abandonar. Você não vai desistir. Você não vai baixar a guarda. Você não vai se render a um Deus no céu que pode fazer além do que nós pedimos ou pensamos. Há um Deus que está no céu que pode fazer mais do que pedimos. Ou pensamos, o Espírito Santo se move nesta hora. O Espírito Santo se move nesta hora. Como não sentir agora a glória de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo. Como não sentir sua presença? Olha, eu não acredito em conhecidência. Eu acredito em jesuicidência, cristocidência. Há um propósito de Deus neste nosso encontro. Sabe, eu creio que hoje é dia de você encontrar descanso em Cristo Jesus. Olha aqui, e achareis descanso para a vossa alma, para a vossa mente, para o vosso coração, para a vossa vida. Não, você precisa encontrar descanso em Jesus. E é hoje. Hoje esse desespero vai sair do seu coração. Essa angústia vai sair da sua alma. Essa perturbação vai sair da sua mente. Oh, aleluia! Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Sabe, ainda ontem eu estava ministrando para seis, sete mil pessoas numa conferência e eu dizia para eles, por que você está pensando em desistir? Por que você está pensando em parar? O Deus que chama é o Deus que envia e o Deus que envia é o Deus que cuida dos seus enviados. Deus é poderoso para fazer mais. Deus é poderoso para fazer além. Deus é poderoso para quebrar os laços e cadeias e as fortalezas. Deus é poderoso para fazer mais. Deus é poderoso para fazer além. Deus é poderoso para fazer tudo. Quando a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus e tudo é possível ao que crer. Enquanto eu estou ministrando aqui, o Espírito Santo mostra, através dos meus olhos espirituais, o Espírito Santo me mostra um homem, cabisbaixo, e ele é pastor de uma igreja. E está pensando em abrir mão de tudo, em desistir de tudo. Palavra do Senhor para você. Levante a tua cabeça. Nenhuma palavra das promessas que foram feitas a você, diz o Senhor, haverá de cair por terra. Nenhuma palavra. Vai cair por terra. É uma questão de tempo. E aí você me pergunta, mas por que está demorando tanto? Diz o Senhor, é um processo. Neste processo existem etapas. Não queime nenhuma etapa. Vai chegar o dia em que você entenderá a razão de tudo isso que está acontecendo. Levanta-te. Continue sua caminhada. Prossiga. Deus é fiel. E Ele não te abandonou. Continua. Você é um chamado. Você é um enviado. E está muito perto de aquilo que Deus disse vai acontecer. Recebe essa palavra. Eu não brinco. Eu não brinco. Eu não estou brincando com isso. Há uma visão clara no meu espírito sobre isso. Muitas vezes Deus mobiliza milhares de pessoas. Deus mobiliza situações. Deus promove um evento para falar com uma pessoa. E se eu estou ministrando para uma pessoa de forma específica e pontual, valeu todo o nosso trabalho. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar por vocês. Pai, bendito seja o teu nome para todo o sempre. Oh, Espírito Santo. Espírito de revelação. Espírito de profecia. Ah, Espírito de verdade. Ah, Espírito Santo. Sopra agora sobre a vida desta mulher, deste homem. Sopra agora sobre a vida desta casa. Sopra agora sobre a vida deste pastor. E começa a fortalecê-lo. Começa a enchê-lo da tua graça, da tua unção, do teu poder, da tua glória. Vem, oh Espírito Santo. Fortalece, vivifica, restaura, toca, cura, liberta. Dirige, firma os passos, firma os pés. Batiza com o batismo de alegria aqueles que estão tristes. Traz descanso para a alma. Os aflitos, desesperados, cansados, exaustos na sua alma. Traz descanso. Traz esperança. Renova as promessas. Renova. Renova a vocação, o chamado. Faz aquilo que só tu podes fazer. Senhor, que haja um mover tão extraordinário e sobrenatural na vida de todos estes que estão orando comigo que nos próximos dias eles tenham um grande milagre para contar. Ah, meu Senhor, como é bom sentir a tua glória, a tua presença, a tua graça, a tua unção, o teu poder. Vem, oh Espírito Santo. Receba aí o toque do Espírito. Receba aí o abraço do Espírito. Receba aí o mover do Espírito. Receba aí a unção do Espírito. Receba aí a renovação do Espírito. Araba catarabaxuian denas. Pai, é no nome de Jesus que eu ministro sobre todos. Amém. Amém. Toma posse desta promessa. Promessa de descanso. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe você, guarde você, proteja você, renove você, fortaleza você, conduza você. Que o Senhor mantenha as suas mãos sobre a sua vida e que dentro de poucos dias você tenha um grande milagre, um grande testemunho para contar. Ó, dá o seu like aqui, agora não saia. Deixe o seu pedido de oração aqui. Sabe, deixe o seu pedido de oração em favor do seu pastor. Eu não sei, há no meu coração um sentimento hoje de que muitos pastores precisam de oração. Então, coloca o nome do seu pastor, da esposa do pastor, da família do pastor. Coloca os nomes aqui. Eu quero orar pelos pastores. Aleluia. Eu quero orar pelos pastores. Tem muito pastor sofrendo. Eu quero orar pelos pastores. Coloca o nome dos seus pastores aqui embaixo. Eu quero pelo menos 5 mil pedidos de oração pelos pastores aqui embaixo. Deus abençoe você. Tá? Aperta o sininho. Acesse casamentocorado.com.br Deus abençoe. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu lar. E ó, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Deus abençoe. Deus abençoe você, sua família, 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 sua